Se não fosse Meia noite e meia Eu poderia me estender mais Mas Vamos ser até um pouco mais breves No dia que eu soube disso Foi tipo dia 9 né Eu soube disso Ou foi dia 8 não lembro agora Mas enfim foi na quarta Eu não dormi bicho Eu não conseguia dormir Meu Meu cachorro né Tinha falecido Minha prima tinha Saído de um sequestro relâmpago né Tava com a cabeça bem Tava com a cabeça meio tosca Doída Aí quando o Toriyama Quando vier a notícia que o Toriyama faleceu Aí que eu fiquei assim sabe Sem conseguir dormir pensando em tudo Nesse caldeirão acontecendo ao mesmo tempo E sei lá Já botei pra fora Todas as coisas E Meu corpo precisou De reparos De Confirmação Eu acho que assim No dia das mulheres Dia 9 Curioso né Que o Toriyama ficou muito Muito em voga Todo mundo dedicou Um pouco de Prestígio E pêsames Pro Toriyama Claro que alguns aproveitadores apareceram Mas sinceramente foram Irrisórios Perto da comunidade inteira Dando a torcer É Ajoelhando-se né Perante o legado De um De um dos maiores Mangakás E são um dos maiores criadores né Do mundo E assim Eu não sei o Gabizo Mas minha trajetória com Toriyama Ela é muito conturbada né Ela tem várias passagens Ela tem passagem de amor Tem passagem de ódio Tem passagem de contemplação Tem passagem de De repúdio Já fui um grande Hater de Dragon Ball Como já fui um grande fã de Dragon Ball Como já Assim Todo mundo tem Uma história canônica né Passando com Dragon Ball Acho que é Um Um É um episódio que todo jovem Dos anos 2000 90 Do 2000 Tem que passar né Que é ver Dragon Ball Tem uma história única Individual com Dragon Ball né Personalizada com Dragon Ball E a minha foi Dentre muitas histórias Engraçadas né A primeira vez que eu mandei minha mãe Se fuder Todo respeito Foi quando ela mandou Desligar A TV que tava passando Dragon Ball Kai Aí ela ficou irritadíssima Onde é que eu aprendi Essa palavra Ih se a boca suja Foi de quem Sei lá o que Madrugada adentro Ela reclamando comigo Que foi É engraçado demais Também assistindo Dragon Ball De forma regressiva né O primeiro Dragon Ball Que eu vi Foi Dragon Ball GT Aí depois foi Dragon Ball Z Bu Depois foi Dragon Ball Z Steel Depois foi Dragon Ball Z Depois Eu fui ver Sozinho Dragon Ball Dragon Ball né Foi muito engraçado Que aí quando eu vi Dragon Ball sozinho Aí eu peguei pra ver De novo na ordem certa Várias coisas assim E Os meus amigos Um dos meus maiores amigos Agora tá em Roraima Ele era um Grande defensor Ele ainda é né Um grande defensor De Dragon Ball Uma das últimas noites Que eu passei Em claro Assim Eu não sou muito De fazer isso Mas foi uma das últimas noites Que eu fiz Foi assistir 18 episódios De Dragon Ball Super Cara Com esses três amigos Viciados em Dragon Ball 18 episódios lá Assim Ó Ó o Bardock ali ó Tá chegando Tá chegando o Bardock Caraca O Elrmano tá ali ó Vai chegar agora Tolinho Só zoa Cara Muito engraçado Foi divertido demais Dragon Ball Eu tenho uma memória Afetiva com o Dragon Ball Muito boa Tanto a série Kai Super Os filmes cara Aqui na Ender A gente assistiu todos os filmes Mas eu também já tinha assistido Uma grande parcela dos filmes Com os meus amigos É uma série assim Que eu tenho um carinho gigantesco Não tenho com o Dragon Quest Já falei várias vezes Eu só joguei o jogo do Poring Do Dragon Quest E eu queria ter Parece ser um jogaço Só joguei o 10 O 11 Por algumas horas E parecia ter passado Só 10% da série Mas enfim A Sandy Lander tá chegando aí Eu Olha só Eu assisti 50 episódios Daquele Daquele Doctor Slump De 90 E assisti todos os 10 filmes De Doctor Slump Pra quem não sabia disso Assisti todos os 10 filmes De Doctor Slump Eu meio que consumi muito Do Toriyama Um cara que eu aprendi a gostar Um pouco tarde Mas eu aprendi muito a gostar Valorizar o Toriyama Um cara A frente do seu tempo Em questões de Economização Otimização de trabalho Pegou uma bucha Numa Jump Cagada Uma Jump Assim Processo atrás de processo Tá Jump A Jump tava sem dinheiro E tinha que bancar Dragon Ball Que era a única coisa Que tava dando sustento Pra eles O cara Fez de tudo Pra ajudar E tem Muito Befafá Muita coisa Toriyama Toriyama Eu não vou dizer que Toriyama é uma inspiração Pra mim Mas o Toriyama É um cara que eu respeito Demais Demais E enfim Fica aí O comentário Pro Gabius Agora Foi confirmado Foi confirmado Que foi um tumor Que ia doar Um córrego sanguíneo No cérebro Fazer o que Tantas histórias Tantas Memórias Acho que Até desabostou um pouco No Twitter Com a minha história Com o Dragon Ball Que é realmente Uma história Desde pequeno mesmo Desde bonecos Jogos O anime mesmo Revista Figurinhas Cara Dragon Ball Tá por toda parte Onde eu via Sabe O mercado Que sempre foi realmente Algo popular E que as crianças Sempre postavam Essa notícia Me pegou muito Porque Eu tinha dormido cedo Como Como eu tava Regulando o sono Né E eu contei De três horas da madrugada Aí eu fui abrir o Twitter Eu me deparo Com um amigo meu Comentando Descanso em paz Toriyama O que? O que é isso? Nossa Só parece uma piada Que ele fez Até eu olhar No Twitter Nos comentários Do Twitter Aquela barra Que tava realmente Dizendo Aquilo Toriyama E realmente Se confirmou O que eu O que eu não queria Que fosse verdade Cara Eu Parei por um momento Eu só Sei lá Cara Eu fiquei Sem reação No momento Fiquei sem reação Depois eu fui Depois de um tempo Depois de De gerir essa notícia Fui pra sala E Eu chorei um pouco Eu realmente não esperava Realmente chorar Mas realmente chorei Quando eu fui pra sala Não tinha ninguém Depois eu Chorri lá E eu fui voltar Pro Pra cama Ainda Ainda Tentando Sei lá Levar pra uma boa Né Porque cara É O Toriyama De todas as pessoas O Toriyama Não era alguém Que eu esperava Realmente vê-lo Partir tão cedo Sabe Ele era jovem ainda Tinha 62 anos Por aí Muito jovem Mas ainda era bem jovem Ele era jovem O Rukumoto Tem essa idade Sei lá Doeu muito Cara Pense numa pessoa Que Conseguiu Unir Pessoas de Iverentes etnias Raça Todos em uma só Para gostar De uma obra Aclamada Como foi o Dragon Ball Cultura Pois é Foi só dia de Iverentes etnias Cara, todo mundo Isso, isso, isso O Ai, cara Eu Eu chorei com Eu chorei com o Oda, cara Eu chorei com o Oda Não vou mentir, não A do Oda e do Chichikubo realmente me pegaram Chichikubo realmente me pegou E Eu falava também que Por Não só a Defensão de Cultura Como também O Japão Os Toros Que foi do Japão Para o Brasil Para o mundo todo Tudo Tudo Na cultura pop Cara Que é sempre influenciado É referenciado Sempre vai voltar Para Dragon Ball Sempre vai voltar Para Aqui Era sendo um autor Renomado Como o Igor já falou Aquilo não era só Uma GK Era realmente um artista Um dos melhores artistas Que a gente teve Nesse mundo Suas influências Toda a sua arte A sua identidade Estava lá, sabe Sua mecânica do design Era algo Irreplicável Era realmente algo único Só ele sabe fazer E eu acho que Qualquer pessoa Que Seu Dragon Quest Dragon Ball Sempre se sente O próximo dele Pronto Sempre Sempre Tem essa proximidade Por mais que Tenha um Dragon Quest Que nunca tenha Encostado em Dragon Ball Ainda se sente Essa dor no peito Porque realmente É uma pessoa Que você acompanhou Desde seus primeiros Contatos Até a sua Vida adulta Cara Esse destino É Gói Cara É Eu Eu chorei muito Com a morte do Gileno Gileno Santoro Sim O Mestre Cami Mestre Cami Cara Chorei demais Chorei muito Quando ele morreu Porque assim Dias antes Eu tinha visto A entrevista dele Com Um podcast Tinha visto ele Também com Edel Bezerra E cara Ver ele falando Como Como foi Como foi lindo Ver um trabalho Que ele fez Em 90 Em 2011 Em 2011 Ainda tinha As mesmas pessoas Criando novas Paixões Novas memórias Com Dragon Ball E O personagem dele Ele comentando Do cara lá Que ele foi fazer Acho que foi Dentista Ele foi para um dentista Foi fazer um procedimento Autotológico Aí Pô eu conheço a sua voz Você fazia Não Eu sou dublador Eu fazia o Mestre Cami Aí o cara começou a chorar Caralho Cara Pô Tão um pai Pediu um abraço Pediu um abraço E tal Pô Cara Não tem como Passar em branco Não tem como Passar em branco Dragon Ball é uma das séries Mais carismáticas Do Japão Sabe O Goku Pra mim É um personagem Incrível As pessoas não As pessoas não sabem disso As vezes as pessoas Pensam que Dragon Ball É só carisma em si Também Mas o Goku é um personagem Maravilhoso Não no Super É um personagem Muito bom De verdade A gente viu aqui Na End O Orgulho Sayajin Falando Da forma correta Como é o Como deveria ser avaliado Pelo menos Alguns das passagens Do Goku E tipo Reconhecer isso Enquanto adulto É mágico Porque você vê Que Muito do que você Construiu na sua vida De influência Estava ali Estava ali O cara Um dos professores Que você passou No seu desenvolvimento Foi As coisas que você Consumiu E em Dragon Ball Que com certeza Você tem uma paixão No seu coração Porque é uma obra Muito carismática Ela já tem Alguns assuntos Que você vai compreender Hoje adulto Uma série que transcende Tezuka sempre falava Que o importante De um mangaka Não é fazer uma série boa É marcar É fazer uma série Para todo mundo E Dragon Ball Talvez tenha sido A obra que mais fez isso Que mais apaixona As gerações Sabe E Pô cara Vendo todo mundo Falando sobre isso Os vídeos e tal Não tem como Não apertar o coração Quando o padre Teu sorriso É tão resplandecente Que deixa O meu coração Alegre Não tem como Eu Já botei para fora Tudo que eu tinha que Botar para o Toriyama Mas mesmo assim Ainda vem Um pouco Sabe Porque Foi tão jovem Como você disse A 68 anos Pesaram demais Os projetos dele Os projetos engatilhados Vários projetos engatilhados Daqui a pouco vai sair Sandland Gente Então tipo Tá ali Mas é isso Mas é isso É impossível Da gente É impossível Da gente não dizer Que o Toriyama Não era um cara Realizado Eu queria falar Eu acho que Eu sei que Você sempre fala Sobre o Maga Ser arte também O meio de Alguém expressar Mas também O Maga Sempre também foi Entreter Na sua maior forma Porque Como eu já falo O Maga também Serve para Te marcar Te marcar A gente fala De realmente Entreter E eu acho Que algo Que sempre Marcou o Toriyama Eu não falo Isso por Dragon Ball Sabe Dr. Slump É um livro Incrível Que consegue Te marcar Quando você Lê O primeiro volume Você lê É impossível Você Não sorrir Sabe E eu acho Que Fazer um Maga Que você pode Sorrir Você rir Você pode Se divertir Eu tinha um Maga Que o Toriyama Sempre quis escrever E ele sempre Quis mostrar Para o seu público Sabe Ele sempre Expressou Seu carinho Dessa forma E eu acho Que é isso Que nós Temos Relevar o Toriyama Por isso Algo que sempre Será marcado Por gerações Da mesma forma Que eu Como a gente Aquele do Endicast Sempre Reagimos Ao filme Dragon Ball Por mais que Algo não seja Roteirizado Para o Toriyama Sempre tinha um pouco Dele ali Dá para sentir Sabe Que sempre tinha um pouco De Toriyama Por mais que Seja pouco Não importa a quantidade Mas sempre esteve lá Dragon Ball Sempre esteve presente Na nossa vida Sempre desde Até mesmo adulto Sabe Eu penso que O quão Antemporal É O Toriyama é Sabe O Seus Maga Cara O quão O quão realizado Perdão interromper Mas o quão realizado Ele deve ter saído Com Dragon Ball Broly Sabe Sim Pô cara Tipo Tudo que ele sonhou Assim De animação Tá ali Pois é Eu queria falar Que Se você Sede para Para pensar Basicamente Muita gente Que estava Com o Dragon Ball Antes Basicamente Passou a tocha Para a gente Para que realmente Vê Porque Somos de uma geração Diferente Mas Conseguimos apreciar A mesma coisa Sabe Isso mostra Como Dragon Ball É forte Eu acho que Da mesma forma Que Dragon Ball Me marcou Com uma cor Dos primos meus Que são mais velhos Que eu Que tem tipo Um 30 anos Por aí Eu também quero que Dragon Ball Continue a marcar mais pessoas E pra mim Dragon Ball É uma história É É um anime Que merece Ser passado De geração Para geração Que merece Ser realmente Antemporal Da sua forma E que merece E que merece Ser assistido Por todos Não Não por Para que as pessoas Realmente possam Assim Assim Por motivos Que valorizam muito Mas quem o Torino é Sabe A pessoa que ele é O grande criador De histórias Que ele pode ser E cara É realmente Deve ficar eterno Para sempre É É É isso aí Apesar de ser despedido Dos grandes pilares Da indústria Demais Demais Eu Eu não estava preparado Para o Toriyama Sabe Eu até estava me preparando Para Miyazaki Estava me preparando Para tipo Sei lá O Eratamago Dos autores mais velhos Sabe Por aí Tipo O Qual é o do Do autor Atexia de Gogo Sate Takau É o Takau Eu até estava preparando Para o Takau Sabe Mas o Toriyama A pessoa que não esperava Mesmo O Takau me pegou Também Mas o Pô Miyazaki está lá Miyazaki 83 84 anos E o Dorol Whisky Né Não é a animação Mas o Alejandro E o Dorol Que tem 94 anos Você já fica assim Né Não Realmente A gente tem que A gente tem que Dar tempo ao tempo Né A gente não pode Pedir para o cara Viver para sempre Mas aí vem Logo o Toriyama Cara que Nenhum momento A gente tinha Essa ideia De que ele estava mal Não era tão público Assim Mesmo que alguém Já tivesse avisado Então É isso gente Né Vamos Vamos terminar Né Três horas de live Já Pois é Eu acho que Acho que como Realmente um pedido final Eu acho que o Toriyama Realmente Gostaria que Nós como fãs de Dragon Ball Desde muito tempo atrás Pudéssemos 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 Desfrutar Das últimas Coisas que ele participou Já que é o Sunland E o Diamond Né E espero que Por mais que Eu sei que O Olho O Olho Torto Foi anunciado Mas Eu penso que Por favor Repense Sabe Por favor É o último Acho que É realmente O último pedido De um autor E podemos Realmente Apreciar isso Nesse momento Sabe O último Atoque dele Agora o Toyotaro Tá livre Pra canonizar A porra toda Do Dragon Ball AF Agora Sério Fica um Desastre Igual que você Falou Você me lembrou Você me lembrou Do meu maior medo Eu vou guardar Minha raiva Para o Toyotaro Em uma outra live Sabe É isso Pois é Pois é Foi mais Para descontrair Aqui Gente Beijão Amanhã Nós teremos Live De novo De tarde Talvez Eu dê uma mesclada Entre fazer A Tier List E fazer A reação Adorei Fazer o Endes Mais uma vez Quase o dobro Da duração De um Endes Normal E assim De novo Agradecer Todos que Compareceram E agradecer O Toriyama Com certeza A indústria Foi diferente Por causa dele Muito obrigado Por tudo E lembre-se O fim Também é o início Até mais